Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo aqui no canal, hoje eu estou trazendo aqui um jogo diferente, CSGO, vamos lá. Vou jogar aqui um mata-mata, pô, bora escolher aqui, contra-terrorista. E vamos lá. Vamos ver que alguém nasceu aqui. Pô, estou pegando o jeito no jogo ainda. Eita. E deixa aí nos comentários se vocês querem uma série de CSGO, se vocês gostam de ver gameplay de CSGO. O cara está ali, ó, esperando. Ó. Eita. Se eu não vi mesmo, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí aqui sempre tem uma me salvou Eita Falou que é bom, mano, que é bom Ou eu que sou ruim demais Eita Caraca Vou morrer de novo, por aí Eita Aqui é o seguinte, é só não ficar negativo Não ficar negativo, tá bom Eu jogava crossfire, esse jogo aqui é meio diferente Tem que dar uma paradinha pra Atirar no crossfire Não, tu podia Tá pulando com a arma e atirando E se ficar pulando A bala não vai direito Eita, esqueci como agacha Eita Já era Se mexeu muito na minha frente Eu já fico Já fica difícil Cara, mirando full Da onde? Caraca Vou ficar dando mole com a cabecinha Esse aí foi Mirão full Caramba, escondidinho Pô, tem um amigo meu que fala Pô, para de ficar mirando assim Faz o No scope Kickscope Acho, algum negócio assim Mas eu não sei Não adianta ficar inventando e não matar ninguém Eu jogo desse jeito mesmo Se fosse proibido no jogo Não ia poder ficar mirando E a mira Ia botar a mira E a mira ia sumir Rápido Não sei Ficar Não peguei o jeito ainda Então não vou ficar inventando não Já tentei Ele falou que tem que ser Quase que eu tentei fazer aqui Tem que mirar e atirar rápido Tipo assim É, aí Aí deu certo Mas normalmente não Não vai dar certo Caraca, esse maluquinho de pistola Que é incrível Se eu pegar uma pistola Não faço nada Eita Olhei em cima do maluco Já te patifaram a galinha aqui Caraca Aqui mesmo Caraca Você tem nas pernas do maluco Olha lá Caramba Que susto Fica esperando o maluco aí não Do meu time O maluco aí no canto Já morreu Caraca Vou atrás dele Quando erro Primeiro Já não adianta Caramba Não matei Ué Tiro Saiu Ele de novo Vou tá me seguindo Isso aqui foi sem mirar Ah, tem muito maluco lá Ah, tem muito maluco lá Esse maluco de faca não dá Não dá Se mexe muito acabou comigo Ó Tá me perseguindo Tá vendo Esse tiro rápido Assim Errei Feio E eu nem puxo a pistola Sou horrível de pistola Não vou fazer nada Ó Trinta e dois barra vinte e dois Tá bom É isso aí galera Ficamos aí pelo episódio de CSGO Se vocês gostaram deixa aí no comentário Pede série É Ou fica aí esse vídeo eu jogando aí Minhas primeiras batalhas Já tô com esse patente aí mas Joguei mais na Em períodos distantes E não peguei o treinamento certo né De ficar jogando todo dia De acostumar com o jogo Ainda falta muito Mas se vocês quiserem aqui no canal Eu posso melhorar Posso treinar Posso trazer uma série Semanalmente aí de CSGO E é isso aí Depende do feedback de vocês Valeu Tchau 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 Tchau